Música Laís, eu te dou essa aliança como símbolo do meu amor e minha fidelidade Eu prometo me esforçar para te fazer feliz Eu prometo estar presente quando precisar de um beijo, vários, de um abraço ou só de um sorriso Eu prometo te proteger e lhe dedicar o meu amor por todos os dias da minha vida Deus sabe o quanto eu pedi para ele para colocar na minha vida alguém especial Daí tudo foi dando certo e logo nasceu um amor que foi crescendo a cada dia E que hoje é sempre maior do que ontem Nessa noite meu sentimento maior é de gratidão Estou muito feliz de poder a partir de hoje dividir a vida com você Eu te amo, linda Rafael, eu te dou essa aliança como símbolo do meu amor e minha fidelidade Prometo me esforçar para te fazer feliz Prometo estar presente quando precisar de um beijo, vários também De um abraço ou só de um sorriso E prometo cuidar de você e lhe dedicar o meu amor por todos os dias da minha vida Hello, I've waited here for you ever long Tonight I throw myself in two Out of the red, out of the head she sang Come down and waste away with me Down with me Slow how you wanted it to be I'm over my head I'm over my head Out of the head she sang And I wonder When I sing along with you If everything could ever feel this real forever If anything could ever be this good again The only thing I'll ever ask of you You gotta promise not to stop when I say when She sang I'm over my head I'm over my head I'm over my head I'm over my head If everything could ever be this good